Oi! Estamos aqui com uma turma que vai falar um pouco sobre as redes sociais no nosso dia de hoje. E a aluna que vai nos falar aqui é a aluna Graziele. Graziele, o que significa esse tema que é a qual vocês estão trabalhando hoje? Sim, nós estamos trabalhando com o tema das redes sociais e o impacto que ela tem na vida das pessoas. Que são, particularmente, o agudo de notícias e conteúdos que as pessoas recebem sem conseguir processar corretamente. Deixam as pessoas ansiosas, insatisfeitas, porque são impostos, padrões e regras. Então, basicamente, a superexposição, que é o fator do estudo. A quantidade, a grande quantidade de publicações de dados pessoais, sem restrição de quem pode ver isso. Mas também temos digas para proteger os seus dados. Como utilizar softwares originais, utilizar seleções que não sejam óbvias. Não clica em sites e aplicativos suspeitos, que sejam viradas.